Olá, meu nome é Alice, sou bióloga e hoje eu quero mostrar como foi a experiência de acompanhar o crescimento dos filhotes de urubu. Que interessante observar o ciclo de vida dos urubus. A natureza sempre nos surpreende com suas maravilhas. O urubu foi visto em uma repartição pública, numa sacada. O urubu fêmea colocou dois ovos e a partir daí comecei a observar. Com um tempo depois nasceu o primeiro urubu e depois o segundo urubu e fui acompanhando o crescimento deles. Veja como foi a evolução desses lindos filhotes de urubu. Os urubus apresentam plumagem e bico negros e pele de pescoço enrugada. É muito conhecido por frequentemente voar em bandos a uma certa distância do solo. Mede cerca de 58 centímetros e geralmente alimentam-se de frutos podres e carne de animais mortos em decomposição. Esse estranho hábito alimentar faz do urubu uma ave de importante papel sanitário, pois retiram o material orgânico em decomposição da superfície do solo. Constrói o seu ninho no solo entre vegetação densa ou espinhosa ou em cavidades sob rochas ou árvores. A fêmea põe cerca de dois ovos porneadas que são incubados pelo casal durante 32 a 39 dias. Quando os filhotes nascem, o casal regurgita um alimento líquido de odor desagradável. Os urubus jovens fazem seu primeiro voo com 11 semanas de vida. não é incrível? Espero que vocês tenham gostado desse pequeno resumo. E se gostaram do vídeo deixem um like e se inscrevam no canal. Até a próxima! E aí